Uma cena que a gente não via há um ano e meio. Retorno do público em uma partida de futebol. É o primeiro jogo profissional com torcida em Goiânia. Pensa num povo feliz. Nossa, a emoção é gigante, né? Porque faz mais de um ano que assistiu só pela TV, não tem essa emoção que nem assistiu ao vivo. Meu coração está acelerado, mais de anos sem ver o Verdão. Graças a Deus hoje nós estamos aqui. É inexplicável, uma sensação assim, né? E principalmente o Goiás. O Goiás é a nossa paixão, né? A volta do público foi autorizada pela Prefeitura de Goiânia e por uma liminar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. 1.500 esmeraldinos convidados, entre eles conselheiros, sócios e doadores das novas cadeiras do Estádio da Serrinha, puderam vir e fazer festa. Não houve venda de ingressos. Para ter acesso ao estádio, os torcedores tiveram que fazer um cadastro por e-mail e anexar o comprovante da vacinação com esquema completo, dose única ou duas doses ou exame PCR com resultado negativo. E aqui, logo na entrada, eles precisam passar por esse sistema de reconhecimento facial e leitura do QR Code, que consta no convite que todos receberam. A saudade era tanta que, até no aquecimento, a torcida do Goiás torceu e as arquibancadas, que passaram tanto tempo sozinhas, tremeram. Uma baita emoção. Já chorei umas três vezes hoje, a melhor emoção do mundo é ver o Goiás. Antes de eu morrer, eu vou torcer para o Goiás, ser campeão mundial. Para fazer até o torcedor de longa data perder a voz, como diz o hino do clube. Para quem viveu 47 anos na bancada, ficar dois anos é muito difícil. Entre as medidas para evitar a contaminação pela Covid-19, indicação de distanciamento social, que por diversas vezes não foi respeitado, e a obrigatoriedade da máscara. Espalhados pelo estádio, também tinha álcool em gel. Dois agentes da vigilância sanitária fiscalizaram os torcedores durante o jogo. E pela primeira vez, como parte de um sistema de monitoramento, os seguranças do Goiás usaram câmeras nos bonés. Agora, bora para o jogo. Diante do Brasil de Pelotas, lanterna da Série B, o Goiás, de Aleph Manga, foi para cima e mandou uma bola para a rede logo aos cinco minutos. Um belo chute rasteiro que fez a torcida vibrar demais. Era a primeira comemoração, depois de tanto tempo longe das arquibancadas. Mas quis o destino que a primeira comemoração fosse em vão. Com o auxílio do árbitro de vídeo, o VAR, o juiz viu o impedimento do volante Caio Vinícius na jogada. O Brasil de Pelotas até chegou perto depois dessa bola alçada na área, mas o Tadeu estava atento. Hilda ainda mandou essa cabeçada rente à trave, mais um sufoco para o torcedor esmeraldino. Mas finalmente, aos 40 minutos do primeiro tempo, Caio Vinícius foi derrubado por Oliveira na área. Pênalti. E agora sim, Aleph Manga, artilheiro do time, cobrou no canto e fez o sétimo gol dele na Série B, 1x0 Goiás. Depois de um ano e meio, o torcedor finalmente pôde ver e sentir de perto o gol esmeraldino. Foi maravilhoso voltar a ver um gol aqui ao vivo, né? Muito bom. Na hora eu grito entalado aqui, foi empolgação, foi emoção única. O segundo tempo veio com mais pressão do Goiás. Aos 16 minutos, depois de bela jogada de Aleph Manga, a bola sobrou para Caio Vinícius fazer 2x0. Além da volta do grito da torcida, sim, de pertinho, o jogo marcou a reestreia de Wellington, com a camisa esmeraldina, depois de 15 anos. No finalzinho do jogo, o Brasil de Pelotas ainda teve uma penalidade a favor, Iago Mendonça em cima de Arthur. Erisson bateu forte e descontou. Mas o gol dos gaúchos não desanimou os goianos, que mataram a saudade do time em grande estilo. Vitória por 2x1 e fim de um tabu. Foi a primeira vez na história que o Goiás venceu o Brasil de Pelotas. Esse tabu foi embora e voltar ao estádio é muito bom, né? É um misto de felicidade, de choro, de alegria, não consegue nem explicar, só quem sente mesmo para saber. Essa vitória leva o Goiás a ficar muito próximo da Série A por causa do choro. Apesar do gol sofrido na partida, o Goiás é o dono da melhor defesa e o time que menos perdeu na Série B. Com esse resultado, o Verdão permanece na vice-liderança com 45 pontos, atrás apenas do Curitiba. Já o Chavante fica na lanterna, com apenas 16 pontos. Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira. O Goiás visitou Havaí e o Brasil recebe o CRB.